Depois que você entender isso, você vai poder se libertar dessas amarras, mesmo que você continue do lado, na mesma casa com esse ser que vocês chamam de narcisista. Quando você entende quem é aquela pessoa, você se liberta e você se torna o seu maior defensor ou defensora. Porque você não aceita mais abuso e você não acredita mais naquilo que a pessoa está dizendo. A vida pode ser maravilhosamente, incrivelmente gratificante. Só depende de você entender isso. Só depende de você aprender a se defender. Aprender a se defender não é você botar uma luva de boxe e sair por aí esmurrando as pessoas e nem esmurrando um narcisista. Isso vai te trazer um processo ou alguns dias na cadeia, né? Se defender é uma coisa muito mais, como é que eu posso dizer, prazerosa. Você saber se defender é você saber o seu valor. É você não se deixar atingir por coisas pequenas que vêm de pessoas pequenas. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Jane. Primeira vez que está vindo nesse canal, se inscreve. Faz parte dessa família, comenta, compartilha. Dá like duplo, triplo, múltiplo. Muito obrigada. Compartilha esses vídeos com pessoas que estão passando por algum problema que você conhece, tá? Moradores da casa, meu abraço carinhoso. Muito, muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada por tudo, tá? Por tudo, 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 tudo mesmo. Tenho muita gratidão a vocês. Bem, a respeito do último vídeo, que é a história de Marta, gente, eu não contei nem a metade. Porque a história dessa moça é um pouco difícil, complicada. Começa no Brasil, com a mãe. Mas isso eu vou contar em outro vídeo ou em outra oportunidade, tá bom? A gente... A história dela não acabou. Eu contei só essa parte da Áustria, mas tem a parte do Brasil que é bem sinistra. E eu vou falar em outro vídeo. Se vocês estão pensando que isso aí foi muito, vocês vão ficar chocados com a primeira parte da história dela, que começa no Brasil, há muitos anos atrás, né? Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Nosso tópico de hoje é quando você perde o juízo e resolve dar outra chance ao narcisista, ou à narcisista. Bem, aí o narcisista fica te cercando, te cercando, te cercando, e você quer perder o juízo porque ele ou ela tirou o seu juízo. E aí você resolve dar uma chance lá, para o seu torturador, para o seu abusador, ou sua abusadora. Porque você se lembra do Love Bomb, né? Porque você se lembra daqueles momentos em que a pessoa estava tentando fazer a lavagem cerebral em você. E aí você acha que a pessoa vai voltar a ser como era antes, impossible. Então, você, né? O narcisista te cerca e você diz assim, é, é, né? Se você tem filho, você diz assim, poxa, pai de meus filhos, mãe dos meus filhos, eu não quero separar minha família, eu vou dar uma chance. E se não tiver filho, você se lembra daqueles momentos especiais, momentos picantes, momentos... Uf! E aí você resolve dar uma chance. Porque, ó, vocês são assim, né? Basta o narcisista sorrir para vocês, vocês esquecem tudo o que eles fizeram. Hum? Então, vamos lá. Você perdeu o juízo e resolveu dar uma chance. E aí a pessoa vem, te dá uns pega, tá? E promete isso e promete aquilo, porque eu mudei, porque eu me tratei, porque eu fui para o terapeuta, porque eu fiz o que aconteceu. Mentira pura. Mas você acredita, né? E aí, no dia seguinte, a maioria deles já começa o abuso. É angustiante, gente. E simplesmente chocante quando você dá ao narcisista outra chance para que eles provem que mudaram. E aí você é atingido ou atingida por um soco no estômago tão incapacitante que você mal consegue respirar no dia seguinte, tá? Ou melhor, dias a fios. Você tenta se convencer de que aquilo não é verdade. Não, não é verdade. A pessoa me pediu para voltar. A pessoa disse que mudou. A pessoa disse que fez terapia. A pessoa disse que foi para não sei para onde e que ficou lá não sei quantos dias, né? No deserto, meditando, pura mentira. Mas você fica tentando se convencer de que eles estão apenas tendo um dia difícil, estão com um problema no trabalho, ou problema com a mãe, com o pai, com o seu... Com algum problema, né? Ou com a unha encravada, com qualquer coisa. Você pensa que a pessoa... Que o problema não é com você. Aliás, o problema não é com você. O problema é com eles. Eles não operam normal. Eles não funcionam normal. Eles não são pessoas normais. Dá para vocês entenderem? Então, pronto. Mas você fica pensando, encontrando várias desculpas, depois que você perde o juízo e dá uma chance para o ou a narcisista, né? Aí você pensa assim, poxa, acho que eles estão lidando com algum problema no trabalho. E você tenta ser compreensiva ou compreensivo, enquanto você começa a lidar com a dor emocional. Sozinha ou sozinha? Porque você já percebe... Você está tentando se enganar. Você está tentando se abusar, dizendo que a pessoa mudou, que a pessoa melhorou, que a pessoa foi atrás de você, porque a pessoa te ama. Eu já disse várias vezes, o narcisista não ama ninguém, nem ele mesmo. Mas, às vezes, você está tentando dividir. Às vezes, você tem filhos, se separou e você está tentando... Tentando uma aproximação por causa dos filhos. E apesar de todo o caos e de sua tentativa de última hora de ir contra a ordem, né? Às vezes, vocês quebram a ordem da Maria da Penha. Às vezes, o narcisista fica cercando vocês e vocês quebram o custódia. Vocês quebram a ordem de restrição. Vocês quebram tudo e pula na cama do narcisista ou volta para a sua casa, né? Ou deixa o narcisista voltar. Entendeu? Porque, às vezes, é eles que saem. E aí, vocês aceitam eles de volta. Você tem esperança de que, algum dia, eles recuperem o juízo. Mas o problema não é esse, não. É você que tem que recuperar seu juízo. Porque foi você que aceitou ele de volta na sua vida. Então, o louco, você fica dizendo... Ah, tomara que eles recuperem o juízo. Não, eles não vão recuperar o juízo, não. Porque juízo eles têm, tá? Mas o juízo deles é defeituoso. Sem conserto, sem reparo. Quem perdeu o juízo foi você que aceitou o ou a narcisista de volta. Aí, você diz, tomara que eles voltem a ser um pai bondoso, ou uma mãe bondosa, ou uma esposa maravilhosa, ou um esposo maravilhoso. Não vai, não, querido, tá? Nem querida. Não vai mesmo. Aí, você talvez diga assim, ai, meu Deus, vai acontecer um milagre. Eles vão voltar a ser pessoas maravilhosas, aquela pessoa que eu conheci no início do relacionamento. E é um milagre que ele veio atrás de mim, que ele veio me procurar, que ela veio me procurar, né? Eu acho que agora eles querem viver uma vida normal, uma vida correta. Quer fazer a coisa certa, quer apagar os abusos que fizeram. Sabe o que é que o narcisista quer quando ele volta? É manter você como refém. Porque você foi sempre, foi refém deles. Desde o início. E o que tudo isso significa? Significa que você não deve acreditar que o narcisista será, algum dia, uma pessoa decente. Isso não vai acontecer. É muito fácil as pessoas caírem na lábia, né, dos narcisistas. Porque pessoas como você, tá? E outros, querem ver e acreditar na bondade dos outros. Existem pessoas boas? Existem. Mas me responda uma coisa. Você já aprovou do abuso físico, psicológico, abuso verbal, difamação, depreciação. Você já passou por todo tipo de abuso. Como é que você vai acreditar que essa pessoa tem um pouco de bondade? Eu disse que o narcisista, ele tem um defeito de comportamento. O problema do narcisista se chama distúrbio de personalidade. A personalidade é a forma como nós operamos na vida. São os nossos hábitos, os nossos defeitos, as nossas manias, a forma como pensamos, a forma como falamos, a forma como... Tudo em nós, tudo em nós, forma a nossa personalidade. Nós temos um perfil, nós temos características que diz... Por exemplo, eu tenho característica que diz que eu sou eu. Né? Que diz que eu sou eu. Se você perguntar a meus filhos, quem sou eu? Qual a característica da sua mãe? Eles vão logo dizer, minha mãe é chata pra comer. Porque se tem uma coisa que eu sou difícil, é de gostar de comida. É a primeira coisa que eles vão dizer. Por quê? Porque eles já me conhecem. Isso é uma característica minha. Essa é a minha característica, uma das minhas características. Tenho várias. E você tem também. E a característica do narcisista, a personalidade do narcisista, sofreu um dano. Por isso que chama distúrbio. Eu não tenho distúrbio alimentar, mas eu tenho um paladar sofisticado que eu não gosto de qualquer comida. Tá entendendo? Então, é por aí. Pra poder vocês entenderem o que é personalidade. O que é perfil, o que é característica de uma pessoa. Né? Tem a característica física. Né? Tem pessoas que têm o nariz afilado, os outros têm o nariz amassado. Então, assim, gente, você tem característica física, você tem características também do seu comportamento, da sua personalidade. E o narcisista é assim. Ele é abusador. Ele é difamador. Ele é mentiroso. Não cumpre a palavra. É uma pessoa que não tem palavra. É uma pessoa que não se comporta decentemente, porque ele é capaz de humilhar você em público, fazer você passar vergonha em público, te trair. E outras, e outras, e outras coisas que faz parte do comportamento deles. Isso não quer dizer que nós, ou pessoas comuns, somos santos. Não. A gente também tem defeito. A gente tem manias. Falhamos, erramos. Se machucamos alguém, a gente vai lá, pede desculpa. A gente se arrepende, a gente fica com a consciência pesada, mas narcisista não. Quanto mais ele vê você sofrer, mais ele se sente bem. É aí onde está o problema dele. Ele se sente bem em machucar. Ele se sente bem em maltratar. Ele se sente bem em judiar. Ele se sente bem em difamar. Ele se sente bem em mentir. Então, é uma pessoa que tem uma personalidade defeituosa. É porque ele quer? Não, mas é porque ele é assim. Vai fazer o quê? Você vai tentar mudar o narcisista? Não vai conseguir, querida nem querido. Porque os maiores especialistas do mundo nunca conseguiram essa façanha. Então, essa história de ficar acretando na bondade dos outros, vocês viram a história de Marta, né? Acreditou na tia maravilhosa que pagou a passagem e se responsabilizou por ir lá na cidade, né? Aquela mulher sem defeito, com a conduta, sem nenhuma mancha. Mas aí fez um monte de loucura com a menina. Então, essa história de ficar acreditando em gnomos, né? Que de madrugada os gnomos ficam andando no jardim da sua casa. Você tá sentada e as fadas pairando na sua cabeça. Etc, etc, etc. Então, para de acreditar nisso. Nem boto cor-de-rosa, nem Papai Noel. É o seguinte. Ou você tem uma personalidade normal, comum. Ou você tem uma personalidade defeituosa. E o narcisista, pessoas que são consideradas narcisistas, porque a maioria das pessoas que vocês chamam de narcisista, não são narcisistas. São pessoas tóxicas, né? São pessoas que têm um comportamento maladaptativo. Então, não acredite que o narcisista vai mudar, que ele vai te tratar bem, que ele vai se arrepender, tá? Que existe tratamento para curar eles. Dependendo do nível, do espectro do narcisismo, ele pode até desenvolver uma certa empatia afetiva. Porque empatia, o narcisista tem. Eu já falei para vocês a diferença da empatia afetiva para a empatia cognitiva. E a empatia que o narcisista usa é a empatia cognitiva, que todo mundo desenvolve, que todo mundo tem. Então, a terapia CBT, para as pessoas que têm um espectro leve de narcisismo, pode, sim, ajudar a desenvolver uma empatia afetiva. Mas isso, ó, é anos e anos e anos e anos e anos de terapia. A pessoa não tem paciência. Vai duas, três vezes lá e desiste, tá? Pessoas comuns, pessoas normais, faz duas, três sessões, começa a melhorar, já não quer mais fazer a terapia. Já acha que tá bom, que tá tudo bem. Entendeu? Aí abandona. E depois fica falando mal do terapeuta. Vou repetir. Nunca acredite que o narcisista será uma pessoa decente. Eles não vão mudar nem pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. Qualquer pessoa que acredita nisso é uma pessoa que não tem nenhum tipo de maturidade. Bota uma coisa na cabeça. Narcisista. Eles não mudarão. Se o pai dele morrer de câncer, a mãe dele morrer de câncer, ele não vai fazer ele mudar. Se ele tiver um cão de estimação que ele adora e morrer, ele não vai mudar por isso. Se ele receber, ou qualquer pessoa da família, receber um diagnóstico terminal, isso também não vai fazer ele mudar. Não internalize que você não merece uma pessoa melhor do que o narcisista ou a narcisista. não internalize que você não é digno de ser feliz. Não internalize que você foi destinado ou destinada a viver com esse ser para o resto da sua vida. não internalize que você tem que suportar o narcisista por que você casou com ele ou ela. Não internalize nada que o narcisista diz a seu respeito. Que você é burra, que você é burro, que você é frouxo, que você não serve para nada, que é melhor ele dormir com uma cadela do que com você. Que nunca se casaria com você. Deixa eu ver o que mais que eles dizem. Há todas aquelas coisas que eles fazem para difamar a reputação das pessoas. Não internalize esse tipo de coisa. Olhe para você, se olhe no espelho, veja como é que seus amigos lhe tratam, veja como as pessoas que gostam de você lhe tratam. E aí você vai perceber o seu valor. Porque eu, eu, Jane, eu não preciso que ninguém diga o meu valor, eu sei. Depois que você entender isso, você vai poder se libertar dessas amarras. Mesmo que você continue do lado, na mesma casa com esse ser que vocês chamam de narcisista, quando você entende quem é aquela pessoa, você se liberta e você se torna o seu maior defensor ou defensora. Porque você não aceita mais abuso e você não acredita mais naquilo que a pessoa está dizendo. A vida, ela pode ser maravilhosamente, incrivelmente gratificante. Só depende de você entender isso. Só depende de você aprender a se defender. Aprender a se defender não é você botar uma luva de boxe e sair por aí esmurrando as pessoas e nem esmurrando um narcisista. isso vai te trazer um processo ou alguns dias na cadeia, né? Se defender é uma coisa muito mais como é que eu posso dizer? Prazerosa. Você saber se defender é você saber o seu valor. É você não se deixar atingir por coisas pequenas que vêm de pessoas pequenas. Quando você entende o seu real valor você está se defendendo. Mesmo que você não diga pra pessoa. Eu já falei pra vocês em vários vídeos. Quando o narcisista diz certas coisas a respeito da sua pessoa a primeira coisa que acontece é que ele está provando que não conhece você. Porque uma pessoa que vive com você e não sabe o seu valor e te manipula e te controla pra você não deixar ela né? É uma coisa meia meia confusa. A pessoa não te quer a pessoa te coloca defeito a pessoa te difama a pessoa te deprecia a pessoa te humilha mas não quer te largar não quer deixar você ir não quer se separar de você isso não é confuso? Somente uma pessoa que sofre de um distúrbio de personalidade pra agir dessa forma. Porque eu quando não quero uma coisa eu não quero pronto acabou. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa confusa. Então olha só não internalize nada que o narcisista fala nem pessoas tóxicas falam a respeito de você. você é uma pessoa digna digna de ser feliz digna de ter um bom trabalho digna de ter uma boa profissão digna de ser cuidado ou cuidada digna de ser amado ou amada digna de ser respeitada como todas as pessoas são dignas de serem respeitadas digna de se libertar e de tornar-se o seu melhor ou a sua melhor defensora digna de ter uma vida maravilhosamente e incrivelmente gratificante acredite você merece ser feliz beijo no coração até sábado lá no outro canal eu tô fazendo a série das personalidades das 16 personalidades lá no meu canal secundário gente eu tô tentando pegar o link do canal e eu não consigo eu pego o link quando eu boto ele não fica azulzinho então eu não sei o que tá acontecendo tá então vocês vão lá procurar o nome do canal psicologia emocional é um nome temporário tá porque não é esse o nome mas o nome temporário é psicologia emocional minutos que curam vocês vão lá dão uma olhada dão uma pesquisada tem coisas interessantes lá e vai ter coisas muito mais interessantes tá breve eu vou fazer uma série sobre inteligência vou fazer umas séries assim bem deliciosas que não tem nada a ver com narcisismo narcisismo lá fechei a porta pra narcisismo lá no outro canal tá bom tchau tchau Obrigado.